Among Us, Among Us, Among Us, Among Us, Am, Amon, Almôndega O joguito eletrônico menos jogado que Minecraft, porém, é o jogo mais abusado por fanfics Ultrapassando os coreanos made in China Estou falando de Among Us Pra você que nunca conheceu este jogo antes, eu quero lhes apresentar o que os jovens chamam de Internet Com certeza quando você era uma criança, no caso, a minha maturidade ainda é Você deve ter jogado no intervalo da escola, detetive, assassino e vítima Um jogo saudável de... que consistia em pegar os papeizinhos, escrevia um vítima, assassino Sorteava os papeizinhos, depois pegava um e daí você virava o que o papel tava dizendo Se você fosse o detetive, você era tipo o Jesus do grupo Se você fosse a vítima, que eu sempre virava nessa merda Você tinha que fazer nada, só isso E o assassino tinha que matar as vítimas E você só fazia isso com uma piscada para as pessoas na mesa E daí elas morriam com a sua... E como a tecnologia tá aí pra ver quem consegue ficar cego primeiro de tanto usar o celular Eles colocaram essa saudável brincadeira mais saudável ainda Eu lhes apresento Among Us Ou traduzindo, o nosso segredinho Mas como todo jogo online onde você tem que interagir com as pessoas Infelizmente, a gente tem que socializar até na internet Tem aba de bate-papo para aquelas, que nem eu, que não tem microfone Ou só tem vergonha de dizer algo com aquela voz falha de 12 anos Mas tipo, o objetivo primário dessa parte do jogo Era pra discutir o que viram sobre o assassinato Mas nós dois sabemos muito bem pra que serve aquilo As pessoas usam normalmente o bate-papo como Badu, Tinder, DM do Instagram, banheiro de shopping As pessoas trocam o número delas Para trocarem fotos das suas armas depois Mas não é sobre disso que nós vamos falar Até porque iria me chamar de cópia do Digo Ah, e também não pode mostrar no YouTube uma bunda E às vezes, naquela aba Temos várias pérolas espalhadas Que não podemos perder de jeito nenhum E daí um anjo caído dos céus Fez a coisa mais sábia e brilhante Depois da criação do modo noturna, claro Ele juntou todas essas peças e criou uma conta no Twitter É, é isso aí Eu vou ver página de Twitter Não gostou? Não ligo Assiste Vamos começar com uma breve história Baseada em fatos reais Papai, qual task vamos fazer primeiro? Não vamos fazer task, filho Mas papai, os outros tripulantes estão fazendo Não somos tripulantes, filho Não estou entendendo, papai Apenas me siga e nunca faça o que eu vou fazer Agora chega de perguntas, filho A velha história do Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Daí você cresce, se torna adulto E começa a meter a língua em geral Nossa, que vista linda Todo mundo é suspeito até que se prove o contrário Bem, nos dias atuais Até que esse conselho não é de se jogar fora De um lado temos políticos, bandidos e corruptos E do outro Mais políticos, bandidos e corruptos Acontece Hi, friend Hey Ups Ué, o que tem de errado? Vocês nunca viram um quiroprata antes? Quiroprata Aquele que se especializou em quiropraxia Tratamento médico cuja cura de doenças É feito através da manipulação das estruturas do corpo Essencialmente das colunas vertebrais Ou seja, o cara só foi tirar uma dor de noite mal dormida E morreu no meio do processo Tem médicos aí deixando pacientes escaparem pra morte E ninguém fala nada Desculpa, azul Não é você Vemos aqui uma pessoa totalmente inocente Passando pano para um criminoso anticristo Você sabe que esse jogo é pra testar o quanto você está disposto a ser um pecador por mentir, né? Vale mais a pena você assumir seu compromisso E assumir que você é um assassino E ir pro inferno porque você é um assassino Isso não muda nada Olá, como vai? Bem, e tu? Ótimo Como vai tuas consultas para cuidar da esquizofrenia? Não sei do que você está falando É, é que eu lembrei daquele meme Colocamos um esquizofrênico para falar sozinho Desculpa Esse impostor deve ser bem sorrateiro Obrigada Postura Gentileza Formalidade Educação acima de tudo É o suspeito do preto Ah não É Jesus Perdão Pô, é uma copia imagem O cara desconfiou do preto E ele se chama policia Eu não falei nada Uma semana Que uma semana Eu dou dois dias que essa tendência não vai explodir no TikTok Podem escrever O TikTok vai pegar essa ideia e um monte de gente vai copiar Estou fazendo aquele bagulho nazista Não duvido mais de nada Galera, sou novo Como entra no ralo igual vem Genial Usem Isso vai ajudar a eliminar a concorrência É, se você se identificou com a infância Naquela época que você era acusado até de um avião cair Nesta tarde um avião caiu na floresta da cantareira Vinícius O que você fez agora, moleque? Vou tirar a calcinha É, próximo Vitão, era um imposto De fato Fatos contra fatos, não há argumentos O cara tava tão nítido Tava escrito nas estrelas Winston Não pode ser tão burro E assim começa a história de Harry Potter Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta Concordo O azul falou nada Poético Sabe as palavras Concordo Incrível Admiro sua sabedoria, senhor sábio Eu vi nas câmeras Viu o que? Não sei Eu vi Útil, eu diria Isso esclarece tudo Essencial para investigação Impostor, era um impostor Ué, algo de certo não está errado Frase digna de Chapolin, eu diria Penso Mas não existo Chubirão Ah Chubirão Coquinha gelada Ai meu Deus O melhor desse jogo são os nicks Na moral Eu fico muito pensando na hora da discussão Quem foi? Eu vi O gelado entrou no tubo Daí o Coquinha fala Contexto Daí o Fala É isso aí Chubirão Dão Júlia No quebra-cabeça da minha vida Falta uma peça Quer me completar? Não Baseado em fatos reais Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só para te dar Sabe qual é a melhor parte disso? Deixa só essa Só essa fora de contexto Detalhe A vagina Só para te dar Maturidade Um homem que foi mordido por um homem E ganhou os poderes de um homem Ora, ora Quem diria O melhor tweet do cara Esse homem só pode ser o super xandão Tá aí Essa é a real origem De onde vem os bebês Um homem mordeu o seu pai E nove meses depois Você nasceu E depois esse cara comeu a sua mãe Alerta Alerta Daniel está sendo gado de novo Eu não estou aqui no final do vídeo Só para dizer algo sobre o impostor Mas sim Para lembrar que você é um ser maravilhoso de luz E que eu te amo Também agradecer por você ter visto esse vídeo até aqui Te amo E convidar você a participar do meu serve no Discord Para talvez um dia nós possamos jogar um amôndegas bebê Mas enfim Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui Eu te espero semana que vem E tchau 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 Tchau